Olha, Oliveira, dois minutos hoje. Bom dia. Dois minutos, como eu diria no debate político-candidato, dois minutos. É mais ou menos isso. Pra dizer que o Atlético Paranaense é o primeiro finalista, quer dizer, primeiro não, Flamengo já era finalista, né? Então eu poderia dizer, com uma licença poética, o seguinte. Já temos definida a final da Copa Libertadores da América 2022, uma final de brasileiros, uma final de rubro-negros. Atlético, Paranaense e Flamengo. Atlético, Paranaense ontem eliminou o Palmeiras em São Paulo. Palmeiras teve um jogador expulso, o que deu uma facilitada, mas enfim, o Atlético não tem culpa do zagueiro do Palmeiras ter saído às caças no meio-campo, dando butinaço com a sola da chuteira, mostra. O Atlético não tem culpa disso, se classificou e o Palmeiras tá fora. Primeira eliminação de Abel Ferreira na história da Libertadores. É a terceira Libertadores dele, duas finais e uma eliminação na SEMI. Ele que tá no Brasil há, pode parecer mentira, mas não é, um ano e dez meses. Só isso? Ele chegou em outubro de 2020. E tem duas Libertadores. Porque emendou por causa da pandemia, lembra? Ele chega em meio à primeira, vai até a final e é campeão. Disputa a segunda inteira e é campeão. E agora, nessa, cai na semifinal. Atlético Paranaense na final da Libertadores. Filipão. Filipão. Luiz Felipe Scolari. E do outro lado, o Flamengo de Dorival Júnior, que no jogo da ida venceu o Vélez por 4 a 0. Na Argentina, convenhamos que nem o mais fanático torcedor do Vélez acredita na reversão de um 5 a 0. Então, o Atlético Paranaense e o Flamengo vão se enfrentar na final da Libertadores da América. Uma final entre brasileiros, uma final entre rubro-negros. Mais uma vez, uma final entre brasileiros. Ultimamente, tem sido uma constante. O futebol brasileiro tem uma condição financeira muito maior, muito melhor do que os seus rivais na América do Sul. Se ele colocar um pouquinho de competência, ele vai dominar ainda mais o continente. De 2005 para cá, tivemos final brasileiro. 2005, Atlético Paranaense em São Paulo. 2006, Inter em São Paulo. Teve recente agora Santos e Palmeiras. Teve a do Flamengo contra Palmeiras. E essa, e olha que a memória não é o meu forte. Mas é no mínimo a quinta entre brasileiros. Ou seja, é um domínio do futebol sul-americano. Mais às 11? Mais às 11 para falar também da famosa dupla Grenal.